Bom gente, pra esse vídeo vou usar, reutilizar a caixinha de um celular, tá? Ela é toda assim, ó. Então vou aproveitar ela, tá? Antes que a gente comece a trabalhar com ela, nós vamos pegar, gente, um pedaço de papelão e marcar aqui, ó, um pedaço assim, que passe nas laterais e passe aqui também, tá? Um centímetro, um e meio, por aí. Vamos fazer três partes. A parte daqui, ó, que eu já medi e a que vai ficar assim. Olha só. Dessa maneira, a gente vai pra cá. A gente vai precisar, depois que eu fiz isso aqui, a gente vai usar aqui cola branca, olha só. Pode ser qualquer marca aí que você tenha, tá? E vamos encapar com tecido. Eu vou usar tecido, retalhos, restos de tecido, duas estampas, tá? Primeiro passo, gente, é encapar essa parte aqui. Eu vou usar cola, um pincel e vou passar a cola aqui, ó, no meu papelão todinho. Nas três partes. Olha só, gente, eu já passei a cola. Aí, nas três partes. Eu vou pegar aqui o lado do tecido, que eu vou querer usar. E vou aqui, ó, fixar o meu tecido aqui no meu papelão. Olha só. Ficar dessa maneira. Vou vir dobrando todas as pontinhas pra dentro, mas primeiro a gente vai aqui esticar bem aqui o nosso tecido. Deixar bem esticadinho. Então, eu coloquei o lado que não tem figura, porque o meu tecido é fino. Se eu colocasse o lado da figura, ia ficar marcado, né, gente? Então, eu coloquei o lado que não tinha o adesivo. Agora, eu venho aqui, ó, fazendo o quê? Colocando pra dentro, ó, com a cola. Depois que eu fiz isso, ó, passei mais cola e vou vir com esse daqui estampado pra colocar aqui, tá? Então, eu vou vir colando aqui, ó, o meu tecido. Você pode botar todo assim na ponta ou mais pra dentro um pouquinho. Eu gosto de deixar sempre uma bordinha do outro aqui, ó. Então, eu vou dobrando, fazendo logo uma bainhazinha aqui. Ó, aqui já tá no meio colando. Vou fazer a mesma coisa aqui assim. Essa cola, ela é bem boa, ela vai logo fixando aqui. Aqui também eu vou vir e faço uma dobra. Acho que eu deixei tecido demais, ó. E depois aqui também. Pronto, olha, gente. Agora, eu vou, o quê? Colocar pra secar. Ou espero secar umas duas horas. Ou eu coloco no sol por meia hora, tá? Agora, essa parte aqui de dentro, eu vou encapar também, ó. Somente essa partezinha aqui. Porque ele já é preto. E eu quero deixar assim mesmo essa bordinha. Um pedaço de elástico, tá? Vocês podem colocar um elástico aí que vocês tiverem aí, bonitinho. Eu só tenho esse. Então, eu vou colocar esse mesmo, tá? Você cola bem grande aqui o pedaço de baixo pra não descolar, ó. Aí, vem aqui do outro lado e cola o outro também, ó. Aqui assim, desse jeito. Pronto, eu já colei. Agora, eu vou passar a cola aqui, ó. Bastante, tá, gente? Sem pênis pra poder a gente vir aqui. Deixando bem acolchadinho. Bem coladinho aqui. Esse não descola. Bem? E agora, a gente vai colar essa parte de baixo, ó. Eu vou colocar a cola mais aqui, ó. Onde está o elástico, pra não descolar, não se soltar esse elástico depois. E aqui no tecido também, pra não vir com o tempo saindo. Então, passa bastante cola. Você vê o canto certo mesmo, onde vai ficar, ó. Aperta bastante. Essa parte aqui, a gente vai colocar aqui, ó. Que é aquela parte lá, que eu já tinha mostrado pra vocês. Então, a gente vai colocar as coisas aqui dentro. Maquiagem, o que você quiser. Aqui em cima ainda cabe anéis. E aqui o elástico é pra vocês virem aqui, ó. Botar na tampa pra ficar fixa. E eu tenho aqui esse lacinho, ó. Vou colar aqui no elástico, pra ficar mais bonitinho. Levanta o elástico, pra não colar aqui. Olha só. Vai colar só no elástico, tá, gente? Olha como ficou bem fofinho. E aqui a gente tem um organizador, porta biju, o que você quiser aí pra fazer a reutilização dele. Vale tudo. E é isso aí. Deixa o like, tá, gente? Olha só, meus amores, como foi que ficou aqui a nossa caixinha. Gente, a caixinha de celular ia para o lixo, porque ninguém guarda, né, gente? Mas aí eu tive a ideia de usar a caixinha e fazer um porta joia ou um porta-track qualquer aqui. E ficou assim, bem legal, na forma de um livro. E aí você vai reutilizar da maneira que você quiser, ou você vai presentear alguém com ela cheia de bombom ou maquiagem. Você é que sabe aí como que você vai fazer a utilização da caixinha, tá bom? Se você gostou, deixa aí o like, se inscreve no canal e vai aí dar uma olhadinha nas novidades. Porque tem muitas novidades no canal, tem muito vídeo aí pra você conhecer. E é isso aí, olha só como foi que ficou. Um charme, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.